Abertura 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 – O Bruno com o contribuimento Abertura Deus é aliança, Deus tem promessas Deus que não é homem pra medir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus é aliança, Deus tem promessas Deus que não é homem pra medir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar Deus podem ser E aí